Abertura Do fábrica, cruzamento pra dentro da grande área Vai ficar Escanteio, escanteio Pro QFC E vai lá o camisa número 22 Na equipe do QFC, você vai participando Da nossa transmissão, quem vai nela É o Pedrinho Aí, Joás Silva Paz Acompanha com a gente, Marcos Riquelme Tem escanteio pra equipe Do QFC Pedrinho vai fazer o levantamento pra dentro da grande área Ele pensa Faz o passe atrás Com Felipinho, Felipinho no pé esquerdo Erra o passe, com a bola equipe do fábrica de craques É o campeonato putivo, a Sub-15 pra você acompanhar com a gente Vem com a bola, camisa número 4 O Léo, vem com a bola pelo lado direito Léo Vai tentar essa jogada na linha de fundo, cruzamento Pra dentro da grande área, olha o toque de cabeça Essa bola sobra no Ariel, toque de cabeça Pega o goleiro, essa bola sobra Tá parado o jogo Tem impedimento Vai ficar tudo normal Pra equipe do fábrica de craques O goleiro Raul, quem vai sair com ela Bola com a equipe do fábrica de craques no campo de defesa Bota essa bola aqui no meio Com camisa número 5 do QFC Vem bola com O Matheus Matheus Mota no lado esquerdo Vem descendo a equipe do fábrica de craques É o Duin Bota essa bola na frente, vai saindo E tem lateral pra equipe do fábrica Édio, ele mesmo vai cobrar Coca-bola O Lucas Essa bola vai saindo, não Coca-bola, equipe do fábrica de craques Aqui a água, lado esquerdo, cruzamento Lá no lado direito vai sobrar pro Renan Ele tenta fazer o break pra cima Do camisa número 6 O Matheus Silva Essa bola vai saindo em escanteio Tem escanteio pra equipe do fábrica de craques E aí vai ter A parada técnica A água Você vai acompanhando aqui com a gente O Campeonato Portuguá Sub-15 Comenta aí de onde você tá assistindo De onde você tá nos acompanhando Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nada do Campeonato Portuguá Sub-15 0x0 Nesse primeiro tempo Aí o Wilson Ferreira Um abraço pra Enzo Vinícius Do fábrica de craques João Mar Nascimento Vamos fábrica E aí E aí 0x0 Nesse primeiro tempo Pausa pra hidratação Daqui a pouco as equipes vão voltar Pra você acompanhar com a gente Campeonato Portuguá Sub-15 A galera vai nos acompanhando Através do Youtube da TV FNF A Flávia Silva Moradantas Alô aí para Parazinho Todos na torcida Pelo fábrica E pelo alinho José Paulino Pra cima QFC Jairzim Um abraço Pra Israel Do fábrica de craques A Rafael Ferreira Ele que já jogou Campeonato Portuguá Sub-17 Pelo Palmeira de Goianinha No ano de 2018 Aqui no Juvenal Martini O Rafael Ferreira Também acompanhando Nossa transmissão Ele Manda um alô Pra Cuitê Cuitê É Cuitê De Macharanguape Mamanguape Na Paraíba O Adé Tomás Alô para Adé Filho Preparador de goleiro Do fábrica de craques Manda o professor Pombo A galera vai acompanhando aqui Na TV FNF Fica com a bola Equipe do QFC É o Campeonato Portuguá Sub-15 Pra você acompanhar com a gente Vem com a bola O Matheus Mota Essa bola fica no meio Sobra aqui no lado esquerdo Fica com a bola Equipe do QFC No campo de defesa Vai começar a trocar passes Bota essa bola aqui no meio Com camisa de número 5 O Matheus Mota O jogo tá parado Ó a bola Equipe do QFC Lado esquerdo Faz enfiada lá na frente Essa bola Fica com o João Estevão Que faz enfiada Aqui no camisa de número 7 O Felipinho A bola vai saindo De linha de fundo Tem escanteio Pra equipe do QFC Aí já se prepara Pro escanteio Pedrinho Ele vai lá cobrar Escanteio Pro equipe do QFC Escanteio Já cobrado Escanteio curto Vem com a bola Equipe do QFC Vai fazer o cruzamento Pra ainda grande Tira o goleiro Gabriel O rebote Gabriel Essa bola Tá com o João Estevão Pega o Raul Fica com a bola Equipe do QFC Novamente Uma das chances Mais perigosas Do jogo Da equipe do QFC Fica com a bola Camisa número 8 Da equipe do QFC Matheus Mota No meio Fica com a bola O QFC Do direito Matheus Mota Ele cai no chão Ainda briga Ganha A equipe Do Fábrica de Crack Ganha a falta Falta pro Fábrica Todo mundo acompanhando O Campeonato Contigo A Sub 15 Na tela da TV FNF Vitor Miguel Bora Juan Vem com a bola Equipe do Fábrica de Crack No campo de defesa A bola tava com O Lucas Bota essa bola Aqui no lado direito Vem com a bola Equipe do Fábrica Põe essa bola Echicada na frente Vem chegando aqui No campo Esse é o número 11 O Renan Renan já perde Vem com a bola Fábrica de Crack É o Campeonato Contigo É pra você Comprar com a gente Com a bola Do QFC É guerra O jogo tá parado Relateral pro QFC Campeonato Com o Campeonato Campeonato Número 11 O Renan A bola Equipe do QFC Fica com o Israel Bota essa bola Na frente Tem falta Pro Fábrica de Crack Chegou nele Ali o Campeonato Número 8 O Negeba Alta pro Fábrica Todo mundo Acompanhando O Campeonato Portugua Sub 15 Na tela da TV FNF A Saranduba Na torcida Pelo Zagueiro Central Lucas Gabriel E o centroavante João Heitor Vitor Miguel Falando que vai ser 3x0 3 gols do Estevam Rafael Ferreira Também quero mandar Uma louca Pro professor Falso Que está em Goianinha Reinador infantil Do futebol clube Cuitê De Mamanguape Alan Neves Vamos QFC Rafael Ferreira No Palmeiro No Palmeiro de Goianinha Era chamado De Negeba Diego Diel Show de transmissão É o Campeonato Portugua Para você acompanhar Com a gente Vem com a bola Equipe do Fábrica No pé direito Que batia Era o João Heitor Vai sobrar para ele O cruzamento Para ainda a grande área Fica sem complicações O goleiro Gabriel Vem com a bola Equipe do QFC Índio Lado direito Essa bola vai Saindo Tem lateral Para a equipe do Fábrica Vai ficar com o Edwin A bola Equipe do Fábrica De Crax Com o camisão Número 5 O filho Volta essa bola Atravessada No lado direito Vem com a bola O Eric A bola vai saindo Tem lateral Para o QFC É o Campeonato Portugua Sub-15 Para você acompanhar Com a gente Ó a bola Equipe do QFC Está caindo no chão O jogador Manda aí De onde você está assistindo E seu like Se inscreve no canal Ativa Sininho das notificações Para estar acompanhando Todas as transmissões Vai ter lateral Para a equipe do QFC Tem lateral Vem com a bola Equipe do QFC Pelo meio Vai fazer o passo aqui Atrás Fica a bola esticada No lado direito Pedrinho Bota essa bola na frente Ariel No pé esquerdo Ele faz o passe A frente está o Cleverton No lado direito Pode fazer o cruzamento Cleverton Batida Para o gol Essa bola vai para fora Tirou com o olho O goleiro Raul Só com um tiro de meta A equipe A equipe Do fábrica de craques Com a bola o Raul Com o Francisco No campo de defesa Mas com o filho Fica com a bola A equipe do QFC Bota essa bola no meio Tentou chegar no carrinho Para desarmar E tu bota essa bola No lado direito Vem com a bola A equipe do QFC Fica com o Renan Lá do direito Ele tenta jogar Esticar na frente Renan No pé direito Cai no chão Arthur não dá nada Desarma bem A equipe do QFC Vai tentar sair Tem ataque Com a bola O Juan Estevam Tentou esticar aqui na frente Não chegou nele A bola vai ficar Com a equipe do fábrica Tem lateral Para o fábrica de craque É o campeonato Futigo a Sub-15 Para você acompanhar Com a gente Campeonato Futigo a Sub-15 Na tela Da TV FNF Vem com a bola O goleiro Raul Fica com a bola Aqui na frente Fica com a bola A equipe do fábrica Vem aqui no lado esquerdo Bota enfiada No camisa de número 7 O Iago Vem com a bola A equipe do fábrica de craque Iago Ainda luta por ela Perde Vem lateral Para o QFC Vem lateral Para o fábrica Vem com a bola A equipe do fábrica de craque Para o lado esquerdo Pente Vem antes ali O jogador da equipe do QFC O Iago está no chão Lateral para a equipe do QFC Com a camisa Número 8 Belinho Vai ficar com a bola A equipe do QFC Vai sair com o goleiro Raul O campeonato O campeonato O QFC O QFC Bota essa bola esticada Aqui no lado esquerdo Vem com a bola A equipe O QFC já recupera O fábrica Israel Bota essa bola No lado direito Vem descendo o fábrica Pelo meio Bota a bola O Renan No lado direito Essa bola é melhor Do camisa de número 3 O Orlando A lateral A equipe do fábrica Essa bola na frente Para o camisa de número 9 João Heitor Heitor Põe essa bola na frente Cruzamento Esticada a bola na frente Rota de ataque A bola vai ficar Com o goleiro Raul Com o goleiro Gabriel Rota Ataque a favor Da equipe do QFC O campeonato Portuguai sobre 15 Para você acompanhar com a gente Na tela da TV FNF Essa bola aqui no lado esquerdo Vem com a bola Juan Estevam Briga no meio Fica com essa bola Israel Inverte essa bola aqui no meio Fica com a bola Equipe do fábrica de craque Iago Põe essa bola na frente Recupera a equipe do QFC Já recupera de novo A equipe do fábrica de craque Vem descendo pelo lado esquerdo Com o Edwin Vai brigar na linha de fundo Perde essa bola E lateral para o QFC Lateral vai ser cobrado Pedrinho Essa bola já está aqui no meio Fica com a bola Equipe Do fábrica Israel Fica essa bola para dentro da grande área Vai saindo Tiro de meta O QFC Vai sair com o goleiro Gabriel Campeonato Portugua Sub-15 Para você acompanhar com a gente O Vitor Miguel Sendo O QFC O Otávio Olegário Vamos fábrica João Maria Nascimento Vamos fábrica Vai acompanhando aqui com a gente Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Notificações Jogou a bola Equipe Do fábrica de craques Lado esquerdo Fica com o camisa Número 7 O Iago Estica essa bola para dentro da grande área Vai sobrar Batida Travada Atentou o João Oito Do fábrica de craques Está indo para cima Para a equipe do QFC Jogo bem equilibrado aqui No estádio Juvenal Lamartine Do QFC Já teve Ótimas oportunidades no jogo Mas não converteu até agora Comente para a equipe do fábrica de craques Dois minutos de acréscimo Para você acompanhar com a gente Esse é o primeiro tempo de fábrica de craques E QFC Com a bola a equipe do QFC pelo meio Está cobrado lá no lado esquerdo Com a bola E briga Com camisa de número 7 O Felipinho Tentou bater o prensado Essa bola vai saindo Em escanteio para a equipe do QFC Quem vai nela é o Pedrinho Vai lá para acabar o escanteio Escanteio para a equipe do QFC Campeonato para o Tiguá Sub-15 Pedrinho Toriza o árbitro Cruzamento para a grande área Fica com a bola a equipe do QFC Clever Teixeira A máquina potiguar Se refere à fábrica de craques A bola a equipe do Fábrica de craques Equipe do Fábrica Era o lançamento à frente Era para a chegada do João Heitor Essa bola não chega nele Tira ele dali de qualquer forma Essa bola ia sobrar no Ariel Na frente Tem falta para a equipe do QFC Falta para o QFC Já cobrado Fica com a bola a equipe do QFC no lado esquerdo Tem com a bola esticada à frente Era com o campeonato número 6 Matheus Silva Bota essa bola esticada À frente Vai sobrar Rua Estevam Chegava bem a equipe Do Fábrica Aí apita o árbitro Indy Papo nesse primeiro tempo Zero para a equipe do Fábrica de craques Zero para o QFC É o campeonato Portuguá Sub-15 Vamos entrando no intervalo TV FNF Tudo começa aqui Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser para sempre Volê, volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato, vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar No campeonato futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida, faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Vai Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há dez anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo, a Arena das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato, vou te guardar Viva com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida Faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo Lance a lance a decidir Vai! Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu já tenho um time pra torcer Há dez anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos Que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar que começou Como um estádio de futebol Se tornou um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Vou te guardar Viva com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu brinco a emoção Fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Ou faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação E união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Olê, olê Eu vim aqui pra torcer Olê, olá É meu campeonato, vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato, vou te guardar Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida Faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo Lance a lance a decidir Vai! Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo, a Arena das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos e se tornou o coração da cidade Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje é um símbolo de modernidade Inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato portuguai Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida Faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo Lance a lance a decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há dez anos Uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje é um símbolo de modernidade Inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou... Campeonato Portuguai para você acompanhando com a gente Voltamos do intervalo Começa o segundo tempo Fica com a bola Equipe do Fábrica de Crack com camisa de número oito Elinho Bota essa bola no meio Vai tentar sair Em ataque Equipe do QFC Vai ficar com a bola no meio Vem com a bola O camisa de número oito na guemba Bota essa bola aqui no lado direito Vem com a bola A equipe do QFC Essa bola vinha com O Pedrinho Fica com a bola Equipe do Fábrica de Crack no lado esquerdo A bola Tava com o camisa de número onze O Renan É o campeonato portuguai Sub-15 para você acompanhar com a gente O jogo tá parado Aqui é atendimento O jogador do Fábrica de Crack Tá caído ali no chão Você vai acompanhando aqui com a gente Aí A Dayane Day Bora com a Estevam Fala pra gente de onde você tá acompanhando Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações O campeonato portuguai Sub-15 para você acompanhar com a gente Aí fica com a bola Equipe do Fábrica de Crack Fica com a bola Equipe do Fábrica Tem falta pro Fábrica de Crack Vai levantar essa bola Lá dentro da grande era não Fica com essa bola Equipe do Fábrica Pro lado esquerdo Era pra chegada Do camisa número oito Elinho A bola vai saindo Tem lateral pro Fábrica de Crack Vai ficar com o Edwin Ele bota essa bola no lateral Vim com o Elinho Fica com a bola Equipe do Fábrica de Crack Do lado esquerdo Já recupera o QFC Põe essa bola No lado direito Cleverton Ele faz o passe Tem passada Bota essa bola aqui No rua Estevam No lado esquerdo Tá cara a cara Com o goleiro de pé direito Limpou Essa bola vai sair De linha de fundo Fica com a bola Equipe do QFC Cruzamento pra dentro Da grande área Cleverton de cabeça Tira o goleiro Tem escanteio pro QFC Tem escanteio pro QFC Escanteio curto Já cobrado Com a bola no lado esquerdo Do lado direito Cleverton Bate no pé esquerdo Espauma o goleiro Raul Essa bola volta Bola sai pela linha de fundo Tira o de meta A outra equipe Do Fábrica Tira o de meta Pra sair apenas com o goleiro Raul Impedimento marcado A favor da equipe Do Fábrica Com a bola O filho Ele bota no lado esquerdo Vem com a bola Equipe do Fábrica Campo de defesa Vai voltar essa bola Pro goleiro Raul Chega travando antes Essa bola vai saindo Apenas tiro de meta Tiro de meta Pra equipe Do Fábrica O goleiro Raul Ele manda essa bola Lá na frente É pra ficar com o QFC Com a bola Aqui na frente Chicado Vem no lado esquerdo João 8 Bota essa bola Lá no lado esquerdo E vem descendo o Fábrica Ele bate pro gol De qualquer jeito Fica com a bola O goleiro Gabriel Vem com a bola Equipe do QFC No campo de defesa Vem com a bola Matheus Silva Ele põe essa bola Aqui no lado esquerdo João Estevam No pé direito Ele domina Carrega Bota essa bola Esticada no lado direito Era pra chegar no Ariel Tá caído no chão Tem falta Falta a favor da equipe Do QFC Fica essa bola Lá na frente Pro Ariel No lado direito Ariel chegou nela Já sabe né Já sabe né Gol Do QFC Ariel Límpa o goleiro Mata a jogada Essa bola Vai pro fundo Das redes Gol do QFC 1 a 0 No placar agora O primeiro gol Do jogo Foi marcado por ele Ariel Bota essa bola No fundo das redes 1 a 0 Pro QFC Autoriza o árbitro Fica com a bola Equipe do Fábrica de Crack Já vai tentar Se lançar em ataque A bola era pra chegar No Guilherme Camiseta de número 25 Vem com a bola Pelo meio O João Heitor Fica com a bola Equipe do Fábrica de Crack Bota essa bola No lado esquerdo Elinho vai chegando Tenta ganhar Fica com a bola Equipe do QFC Fica com O Léo Caído no chão O jogador Fábrica Fica com a bola Equipe Do QFC No campo de defesa Fica com a bola Orlando No lado direito Ele faz o passo Lá na frente João Estevam Ele domina Perde a bola Equipe do QFC Vai ganhar novamente Essa bola vai ficar Aqui no lado esquerdo Bola brigada Vai passando Camisa de número 6 O Matheus Silva Na linha de fundo Bota essa bola Ela vai saindo Em lateral Para a equipe do QFC Já cobrado Manda essa lateral Aqui na frente Fica com a bola Equipe do QFC Recupera o Fábrica Bota essa bola Chegada aqui no Guilherme No lado direito Vem descendo Guilherme Vem descendo Equipe do Fábrica de Crack Pé esquerdo Ele tentou Jogar da frente Não conseguiu Fica com a bola Equipe do Fábrica de Crack No meio de campo Israel No lado esquerdo Ele põe essa bola Vem com a bola Equipe do Fábrica Campeonato Para você acompanhar Com a gente Edwin No lado esquerdo Põe essa bola Esticar na frente Fica com a bola Equipe Do Fábrica de Crack Essa bola vai saindo Em tiro de meta Para a equipe do QFC Essa bola vai sair Com o goleiro Com o goleiro Tiro de meta Para a equipe do QFC Aí sai em tiro de meta Equipe do QFC No campo de defesa O campeonato português Sub-15 Para você Com o pé Com a gente Aí o João Baixos QFC Bem no jogo João Maria Para cima Que ainda dá tempo Fábrica João Baixos Abraço para o dirigente Do QFC Fábio Lins Vitor Miguel Acompanha também Com a gente O campeonato português Sub-15 Para você Acompanha com a gente Tiro de meta Para a equipe Do QFC Com o goleiro Gabriel E com a bola O goleiro Gabriel Tiro de meta Para a equipe Do QFC Gabriel espera Gastar tempo A equipe Do QFC E vai ter alteração Já teremos alteração Vai sair o camisa De número 8 O Negebi Vai entrar O camisa De número 18 O Biqueira A alteração Da equipe Do QFC É essa Vai ter outra alteração Da equipe Do QFC Vai sair o camisa Número 11 O Cleverton Para a entrada Do camisa De número 19 O Edson Gabriel Sai com a bola O goleiro Gabriel Tiro de meta Para a equipe Do QFC Chica essa bola Aqui no meio Fica com a bola O goleiro É o jogador De número 8 A equipe do QFC Sai o goleiro O Raul Tá no meio Fica com a bola A equipe do QFC No lado esquerdo Vem com a bola Linha de fundo E aí já marca Impedimento O Bandeirinha Tá no máximo O campeonato O campeonato potivo Assumir Isso para você Comprar com a gente Com a bola A equipe Do QFC No lado esquerdo Olha É invertido Aqui no lado esquerdo Fica com a equipe do Fábrica de craque Tem bola com camisa Número 6 O Edwin Essa bola vai saindo Em lateral Para o QFC Já cobrado Essa bola Esticada à frente Ariel No pé esquerdo Ele domina Da grande área Vai saindo Tem escanteio Para a equipe Do QFC Escanteio Para o QFC Quem vem para a bola É o Ariel Segundo tempo De QFC E fábrica Fábrica e QFC Para você acompanhar Na tela da TVFNF Tem com a bola Equipe do QFC Escanteio já cobrado Escanteio curto Tem bola com o Pedrinho Levanta lá dentro Da grande área Com a bola Equipe Do QFC Bola com o Cão Exige número 4 O Léo Vinto a batida A bola fica à frente A bola Equipe do Fábrica de Crack Vai sair O goleiro Raul Segura A marcada de impedimento A favor da equipe Do Fábrica O campeonato Portugua Sub-15 Vem com a bola Equipe do Fábrica No lado esquerdo Fica com a bola O Renan Vem descendo A equipe do Fábrica Pelo lado esquerdo Vem com a bola Camisa número 25 Vem com o Guilherme Essa bola vai ficar Com o Fábrica de Crack No lado esquerdo Luan Estevam Que faz a parede Bota essa bola na frente Luan Estevam no pé direito Chega pra desarmar Aí o Francisco Filho A bola vai saindo Vai ter lateral Pra equipe do QFC Vai ter a caixa Jogador de Fábrica Vai acompanhando Nossa transmissão O YouTube da TV FNF Campeonato Portugua Sub-15 Aí Vitor Miguel falando Bora Estevam Jadiel Guedes Está na hora De o Matheus Guedes Entrar no jogo O Rafael da Silva Vieira Perguntando quem fez o gol Quem fez o gol Foi o Ariel Camisa número 10 Da equipe do QFC O QFC bem no jogo 1x0 Para a equipe do QFC Vai ter atendimento Ao jogador da equipe do Fábrica A gente Onde você está acompanhando A nossa transmissão Não deixe seu like Se inscreve No canal Da TV FNF Somos 42 mil Isso no YouTube Vamos fazer essa marca Elevar ainda mais Aí vai sair Francisco Filho Jogador da equipe do Fábrica Aí com a bola O goleiro do Fábrica Raul Raul esticada Essa bola lá na frente Fica com a bola A equipe do Fábrica De craque pelo meio Com o QFC Esticada aqui no meio Vem com a bola Ariel Ele bota essa bola Essa bola no meio Fica a bola à frente Juan Estevam no pé Esquerda Gol Está impedido Quase 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 O QFC O primeiro para cá Vai ficar a bola Com a equipe do Fábrica Juan Estevam fez o gol Porém estava impedido Quase desconto Estava Com o segundo gol A equipe do QFC Alteração na equipe do Fábrica A bola à equipe do Fábrica De craque com o Guilherme Na frente E com a bola à equipe do Fábrica Pelo meio Já recupera a equipe do QFC Olha para mandar No João Início A bola vai ficar com o Fábrica A bola à equipe do Fábrica De craque pelo lado esquerdo É o Campeonato Futigo A Sub-15 Para você acompanhar com a gente Vem com o Edwin No chão O jogador da equipe do QFC Está com a falta Falta para o QFC Essa bola vem com camisa De número 4, Léo Falta para a equipe do QFC Para você acompanhar com a gente Campeonato Futigo A Sub-15 Na tela Da TV FNF Vem com a bola esticada à frente Essa bola era para a chegada Do Juan Estevam Não ganha Fica com a bola O Orlando A direita está caindo No chão do jogador da equipe do Fábrica Ficava na bola Era o Campeonato Futigo 22 do Pedrinho Fica com a bola Ficou demais Ficou demais Ariel Ainda ganha Ariel no lado esquerdo Ele tenta o passe para o João Estevam Fica com a bola A equipe do QFC João Está caído no chão Está caído no chão João Benécio Ligar com a falta A equipe do QFC Número 18 Está amarelado O jogador da equipe do Fábrica Acompanhando aqui com a gente Através do YouTube Da TV FNF Vem volta para a equipe do Fábrica Do QFC Fica com o número 22 O Pedrinho Melhor para o Ariel Pedrinho no pé direito Ele bate essa bola Giro de meta para a equipe do Fábrica de Crack A equipe do Fábrica pelo lado esquerdo Tentar brigar pela bola Essa bola vai saindo Tem lateral para a equipe do QFC Tem lateral O QFC É o campeonato Portugua Sub-15 Para você acompanhar com a gente Falta na verdade Para a equipe do Fábrica Vai ser cobrada a falta Para a equipe Do Fábrica de Crack Estica essa bola Lá do lado esquerdo Vem com a bola O Renan Pé direito Ele faz o passe No Guilherme No lado direito Vem com a bola A equipe do Fábrica de Crack O Guilherme no pé direito Ele volta Vai tentar A jogada Desarma dali De qualquer jeito O Benício Essa bola para a linha de fundo Escanteio Para a equipe do Fábrica de Crack Quem vai subir Para cobrar o escanteio O Eric Tem escanteio Para o Fábrica de Crack Geral Ajeitando a bola Número 19 O João Emanuel Vai acompanhando aqui com a gente Através do YouTube Ajeitando a bola Se inscreve no canal Autorizado O João Emanuel Ele bate essa bola Para a linha de fundo Vai sair o goleiro Gabriel Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Do QFC Bricadinho aqui Precisando caprichar A bola Para a equipe do QFC No lado direito Põe essa bola à frente Juan Estevão Que faz o pivô Vai fazer o passo No lado direito Ele tenta batir Direto a Juan Estevão No pé direito Essa bola vai para fora Bola o goleiro Aú Vai ficar só com o tiro de meta Do Fábrica de Crack Bola no lado esquerdo Dá para chegar No camisa de número 18 O Nilvan Dá certo Vem com a bola o Nilvan No pé direito Faz o passe Fica com a bola A equipe do Fábrica pelo meio de campo Ah é Estica essa bola lá na frente Vai saindo o goleiro Com a bola O camisa de número 8 9 de um 8 A batida para fora Consegue interceptar a jogada Ali A equipe do QFC A bola vai para fora A bola vai para fora Vai saindo Tiro de meta Para o QFC O goleiro do Gabriel Chico Essa bola lá na frente Juan Estevão Ele faz o passe Era para a chegada Do Benício Fica com a bola O goleiro Raul Fica com a equipe do Fábrica de Crack Pelo lado esquerdo Pressão da equipe do QFC Aqui no lado esquerdo A equipe do Fábrica Fica com o carro no chão Está marcada a foto A equipe do Fábrica de Crack Acompanhando aqui com a gente Campeonato Portuguai Sub-15 na tela da TV FNF Artão Amarelo Número 11 da equipe do QFC 1 FC o Cleverton Vai ter uma alteração FC Fiz o Pedrinho E vai entrando O Everton A bola aqui no lado esquerdo A bola é a equipe do Fábrica de Crack A DC pelo lado esquerdo Era com a camisa De número 98 A bola no campo de defesa do Fábrica Estica a bola errada Vai sair com a bola A equipe do QFC Vem com a bola no meio Bota a bola A camisa de número 21 O Everton No pé direito Ele conduz essa bola Para o lado esquerdo Fazer o corte Fica com a bola A equipe do Fábrica Estica essa bola Aqui no lado direito A camisa de número 25 O Guilherme Ganha Põe na frente Sai Tira daqui De qualquer jeito O jogador da equipe Do QFC Não deixa o Fábrica atacar O Eric lateral Para a equipe Do Fábrica A bola Tirada Fica com a bola A equipe do QFC Tem lateral 16 o Benício Bota essa bola na frente Chicado João Estevam Pé direito Ele ganha Bota essa bola Aqui no lado esquerdo A bola a equipe do QFC Ariel no pé esquerdo Põe essa bola na frente Era para o Everton chegar Sai o goleiro Raul Melhor para ele Toca a bola A equipe do Fábrica de Craque No meio Recupera o QFC Ariel Domina no pé esquerdo E vem descendo A equipe do QFC Ariel bota essa bola na frente E ganha E saindo essa bola Pela linha lateral O QFC Já chega Pula para a cobrança lateral Bota no pé do camisa Número 19 Edson Gabriel Com a bola A equipe do QFC Pelo meio Tentou a batida Batida prensada Vai sobrar com a bola A equipe do Fábrica Pelo lado direito Entendendo O Tadson A intervenção é feita A equipe do QFC Pelo lado direito Boa bola Ariel Está dentro da grande área Tentou fazer o passe Liga bem A zaga da equipe Fábrica de Craque Canteio para a equipe do QFC O campeonato Potiguar Sub-15 Para você acompanhar com a gente Esse canteio Para a equipe do QFC O 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 QFC Tenta cortar qualquer confusão, um árbitro da partida. Agora vai ficar com o Benício. Vai ter falta para a equipe. Fábrica. Ficar com a bola da equipe do Fábrica. Sete. Pedro Caio. Fica com a bola da equipe do Fábrica. Vai cobrar o Pedro Caio. Faz o lançamento. Pedro Caio lá na frente. Fica com a bola da equipe do Fábrica. Vem o Juan Estevam. Perde a bola. Fica com a bola da equipe do Fábrica de Craque. Pedro Caio. No lado direito. Fica com a bola. Tira de lado de qualquer jeito. Vem com a bola da equipe do KFC pelo lado direito. Faz o passe à frente. Vem com a bola do Cleverton. Cleverton está no lado direito. Tem a opção do Everton pelo lado esquerdo. Cleverton com o topo para a esquerda. A bola vai saindo. Tem tiro de meta para a equipe do Fábrica de Craque. Vai sair com o goleiro Raul. Campeonato Português Sub-15. Para você acompanhando com a gente. Na tela da TV FNF. No chão. Jogador da equipe do Fábrica. Fábrica. Campeonato Português Sub-15. Jogador da equipe do Fábrica. Raul. Está aqui no atendimento. Já está com o clima do jogador da equipe do Fábrica de Craque. Para a gente ver onde você está assistindo. João Maria Nascimento. Bora. Equipe do Fábrica de Craque. O jogo está parado. Saúda a equipe do Fábrica. Lucas. Na frente. Com a bola da equipe do QFC. Para o lado esquerdo. O Everton. Ele conduz a bola na frente. Põe a bola esticada na frente. Juan Estevão. Já sabe, né? Já sabe, né? GOOOOOOOL. O QFC. Mais o segundo a equipe do QFC. 2 a 0. Juan Estevão girou dentro da grande área. Batida de pé direito. Sem chances para o goleiro. Essa bola vai para o fundo das redes. 2 a 0 para a equipe. O QFC agora no placar. Vai ter que correr agora atrás do prejuízo do Fábrica de Craque. Se não quiser perder a partida. É, Paulinho. O RN vai jogar daqui a pouco. Torceda do América. Lado direito. Vem com a bola do Ariel. Chica essa bola aqui no lado direito. Vem descendo a equipe do QFC. Está na linha de fundo. A jogada. A batida para o gol. Essa bola vai saindo pelo outro lado. Vem com a bola da equipe do QFC. O 6. Vamos lá. Vai saindo. Chico de metro para a equipe do Fábrica de Craque. Biquinho para você acompanhar com a gente. Fábrica. O Eric. No lado direito. Ele estica essa bola na frente. A bola camisa de número 25. Guilherme. Estica a bola na frente. Vem com a bola. Guilherme pelo lado direito. O 10. Deu certo. Israel. Só com essa bola esticada no meio. Guilherme. Vai chegando pelo lado direito. O quarto da linha do QFC vem chegando de novo. A equipe do Fábrica pelo lado direito. O Eric. Fica essa bola na frente. Era para chegar o Israel. Só com a bola a equipe do Fábrica de Craque no campo de defesa. Ah. O Alicius. Vamos lá. Aqui no campo de defesa. Raul. Esse é o goleirão da equipe do Fábrica de Craque. Ele sai mais à frente. Só com a bola a equipe do Fábrica de Craque pelo lado esquerdo. Domina. Domina o tempo. Domina. Essa bola vai saindo. Só com o Camus e o número 3 do Lucas. Bota essa bola no Eric. Ele põe aqui no campo de defesa. Fica com a bola a equipe do Fábrica de Craque. Com o Lucas. A bola aqui no lado direito. Com a frente para o Guilherme. Tentou ganhar a jogada. Guilherme ganha. A bola a equipe do Fábrica. Guilherme. Defesa. Estrega. Vem com a bola a equipe do QFC pelo lado esquerdo. Ali é. Ele põe a bola no pé esquerdo. Vem descendo. Vem descendo a equipe do QFC pelo lado esquerdo. Chegou. Chegou. Chegou brutamente. Jogador da equipe do Fábrica. Está caído no chão. Ariel. Falta para a equipe do QFC. Alta para o QFC. É o campeonato. Contigo a sub 15. 2x0 para a equipe do QFC. Nesse segundo tempo. Os de margem no placar. FNF. 32 minutos desse segundo tempo. Cartão amarelo para a equipe do Fábrica de Crack. O Caio tomou amarelo. O Kevin José Alves falando que quer ver o jogo do Santa Cruz contra a equipe da América. Eu vou se acompanhando daqui a pouquinho com a gente. Tudo quer ser. Bola de chegada lá dentro da grande. Era ruim. Estevam tentou a cabeçada. Vai ficar com a bola. O goleiro do Fábrica. Juan. Lá na frente. Fazer o passe. Passe errado. Vai sobrar com a bola da equipe do Fábrica. Pelo lado esquerdo. Vem descendo o Fábrica de Crack. Tudo vindo. A grande era batida. Bora! O QFC. Olha a equipe do QFC. No campo de defesa. Estica essa bola aqui no lado direito. Equipe do QFC pelo meio de campo. Passe esticado na frente. Essa bola vai chegar no Juan Estevam. Está impedido. Bandeira ou bandeirinha? Bandeira. Olha a equipe do Fábrica de Crack. Vai jogar na linha de fundo. Vem com a bola o Guilherme. Vai para cima. Você que consegue recuperar. Edwin. No pé esquerdo ele faz o cruzamento para a linha da grande área. Essa bola vem chegando. Israel. Toca a bola a equipe do Fábrica de Crack. Bola batida no gol. Fica sem demais complicações do jogador. O QFC é o goleiro. Gabriel. Já repõe essa bola aqui na frente. Vem com a bola a equipe do QFC. Estica a frente. O Everton. Vai chegando primeiro no pé direito. Já sabe, né? Já sabe, né? Gol! O QFC! O Everton ganhou do zagueiro. O goleiro veio e só empurrou no lado esquerdo para o fundo das redes. É gol do QFC. 3 a 0 agora no placar. 6 minutos de acréscimo teremos. Vai ganhando a partida. Vai vencendo a equipe do QFC. E aí está caído o jogador da equipe do Fábrica. O defensor. Acompanhando aqui com a gente. 3 a 0 para a equipe do QFC. Para a gente, de onde você está assistindo a transmissão, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Tchau, tchau. A bola é a equipe do Kefse pelo campo de defesa. A bola é a equipe do Fábrica com a camisa número 18, o Nilvan. Ele tenta jogar do Nilvan à frente, tira a girar o defensor da equipe do Kefse. Lateral. Eric, lado direito. Número 15, o Pedro Vitor, ele bota no campo de defesa, vai sair com o Vinícius. A bola, Ariel, no lado direito, vem com a bola a equipe do Kefse. O Ariel no pé esquerdo, ele faz o passe à frente, vem com a bola a equipe do Kefse. O Ariel. Leonardo Futigo, a Sub-15, pra você acompanhar na tela da TV FNF. A bola, o Heffer, tá uma batida pro gol. Vai sair com a bola o goleiro Raul. Apito o árbitro do estádio, o Juvenal Lamartini. Fim de papo, fim de jogo. Três pra equipe do Kefse, zero pro Fábrica de Crack. É o campeonato do Potiguar Sub-15, hoje, hoje, hoje. Primeira vitória do dia, primeira vitória da rodada. Fora da equipe do Kefse. Jogo que você acompanha aqui com a gente. Jogo na tela da TV FNF. O campeonato do Potiguar Sub-15 que você está acompanhando com a gente. Daqui a pouquinho nós teremos Santa Cruz e América, pra você acompanhar com a gente. TV FNF, tudo começa aqui. Há dez anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jovens. Jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Nesse tempo, a Arena das Lunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos e se tornou o coração da vida.